Bom dia, tarde e noite, gravando aqui já, 2G, salote, mais uma aulinha aqui de orientação de estudos. A aula de hoje, acho que não tem ninguém online ainda, não sei se vai ter alguém online, mas se tiver dá um oi aí. Mas de um modo de outro eu vou cortar aqui a câmera e manter apenas o compartilhamento de tela e jogar o PDF pra gente trabalhar com ele. Espero que eu consiga chegar longe nesse PDF, porque essa aula aqui dá uma corrida no conteúdo, né? Bom, entre aspas, pra alcançar outra turma, né? Mas é coisa minha, né? Coisa do conteúdo em si, é bem particularidades minhas. Temos aqui um PDF e o levantamento de hipótese. Então a primeira coisa que eu vou passar pra vocês antes de falar de hipóteses, levantamento de hipóteses, o que é levantamento de hipóteses? Vamos lá, vamos no Google ver que é hipótese, né? Ah, é Google, mãe Google, vamos lá. O que eles falam de nós sobre isso? Então, é uma suposição de algo que pode ou não ser verossímil. Incrível, né? Verossímil é real. Seja possível de ser verificado a partir do qual se extrair uma conclusão. Então é meio que um meio termo entre teoria e prática. É meio termo entre algo que é abstrato e algo materializado. É um quadro que vocês podem ver, um quadro de hipóteses. Seguinte, ó. É sempre uma afirmação, é algo que você supõe, supõe ser verdadeiro, mas que precisa ser verificado. Aí o teste é um modo de verificar a hipótese. A métrica é a unidade medida de verificação do teste. Se ele é bem sucedido, se não é bem sucedido. Pra hipótese ser validada. E a meta é como se fosse o que você busca atingir com o teste e a métrica, né? Pra validar a hipótese. É algo do gênero, assim. Eu não manjo muito disso aqui, mas... É pra contrastar vocês. Eu vou usar bastante o Google nessa aula por culpa de... Muitos links que eu vou colocar na tela aqui. A pergunta é, você é um bom investigador? Criando várias hipóteses? A aula aqui tem esses conteúdos aqui. As metodologias e tal, e tal, e tal. Vamos pro texto. Então, levantamento de hipóteses e levantamento de teorias que vão ser verificadas. Só isso. Vamos verificar pra ver se a hipótese corresponde à realidade. 4.1. Aquecimento. Vamos lá. Como o assunto é bastante complexo, primeiramente vamos ver se sua... Se sua turma... Ver com a sua turma o quanto os estudantes são curiosos. Porque a curiosidade é algo que faz você ter investigações criativas. Que não buscam a verdade ainda, mas elas criam possibilidades. Então, por isso que eles querem a curiosidade aqui. Curiosidade é considerada uma qualidade vital para as pessoas que exploram ideias e soluções. E por consequente, tem natureza investigativa. Atributos considerados essenciais para a prática da pesquisa, que é a hipótese em si. Elaboração de... Elaboração de investigações hipotéticas. Investigações que visam apenas a efetivação de uma suposição. A consolidação dessa suposição em uma possibilidade de concretização. E a hipótese se tornar um fato, né? E para essa atividade, sugerimos usar a plataforma Google Forms, ou Kahoot. Assim ela fica mais dinâmica e investigar ainda mais a curiosidade sobre o resultado. Instiga. Mais dinâmica e instiga ainda mais a curiosidade. Nossa, eu tenho umas dislexias terríveis. Então, vamos lá. Teste de nível de curiosidade. Filha da mãe, para de voltar para cima, caramba. Teste de curiosidade. Teste de nível de curiosidade. Qual o seu nível de curiosidade? Aí você responde pessoalmente aí, conforme você vai lendo. Sou a pessoa que se entedia facilmente. Gosto de entender como as coisas funcionam. Amo as emoções do desconhecido. Não gosto do que é repetitivo. Eu prefiro enigmas e a caça-palavras. Vou experimentar de tudo uma vez para saber como é. Amo tentar novas abordagens. Faço muitas perguntas. Gosto de conhecer pessoas novas? Conversar com desconhecidos? Amo ideias novas e mudanças. E o resultado? Quanto mais sim, mais curiosa é a pessoa, tá? Nessas dez perguntas. Então, a pergunta é de sim ou não, né? Responde aí se você gosta dessas coisas. Eu não sou tão curioso assim, porque tem algumas coisas que eu diria não, no caso. Para conhecer o teste completo, acesse esse lugar aqui, que tem o teste inteiro. Na outra sala, eu passei o teste para eles poderem fazer, colando o link aqui no chat. Opa, bagulho errado. É a mesma coisa que eu vou fazer para vocês. Colar o link no chat. Então, quem ver essa aula e ver a data dela aqui, e a... Tipo assim, aqui tem data, tá vendo? Você vê a data de 8 de 6. Todas as mensagens do dia 8 de 6, referentes à aula do dia 8 de 6. Essa aula aqui, no caso, é dia 8 de 6. Eu não sei se eu coloquei o nome, a data da aula na aula. Mas tem aqui, ó. 8, 1 de 6, não sei o que lá. 25 de 5. Vocês sabem que data que a aula foi feita. Então, vocês podem ver aqui que aqui, hoje, no caso tá hoje, mas vai marcar a data depois. 8 de 6, o linkzinho aqui. O linkzinho da... Esse mapinha aqui. Tem um monte de perguntas de sim ou não. Sobre as características da curiosidade. É um questionário bem bobinho, na verdade. Bem tranquilo, mas façam aí para vocês medirem a sua curiosidade. Tá em gringo, tá? Mas se esforça aí, tá? Usa o Google Tradutor para fazer os negócios e faz funcionar. Mas tá em gringo, então não tem o que fazer, não. É... Paciência. Mas continuando aqui, então. Aí, fora isso, tem o quê? Ativando os pré-conhecimentos. Para a realização da leitura do artigo de divulgação científica a seguir, sugerimos que verifique com os estudantes se já ouviram falar da Ilha de Páscoa. Sabem onde fica e o que há de tão misterioso nela. Recomendamos as seguintes questões. O que você já ouviu falar sobre a Ilha de Páscoa? E se você saberia informar onde fica essa ilha? Por que ela é tão misteriosa? Eu dei essa aula já, então eu descobri bastante coisa sobre ele. Mas eu vou dar lá de novo aqui para vocês. Então, após a resposta dos estudantes aqui em cima, né? As respostas. Peça para que eles leiam o texto a seguir, observando o estilo de escrita desse gênero de texto. E a forma como os pesquisadores relatam suas descobertas, né? A gente vai ler esse texto daqui a pouco. Antes de ler o texto, eu vou pegar aqui a Ilha de Páscoa. A gente vai jogar já no Google. Para vocês saberem responder as questões aqui. Caso vocês não tenham ouvido falar, vocês vão descobrir agora que é Ilha de Páscoa. Então, no mapa, você vai ver que ela é perto do Chile. É o Oceano Pacífico. No mapa, ela está bem aqui, no meio do Oceano Pacífico. É uma milhota. Rapa Nui Parque Nacional. E Ranga Roa. Na Isla de Páscoa. Em Spanish. Mas pode acessar também a Wikipédia. É um bom modo de você conhecer a Ilha de Páscoa. Eu vou jogar a Wikipédia dela aqui no chat também. É essencial porque a aula inteira, o texto inteiro é cheio de link. Esse link vai levar a vários conhecimentos possíveis para vocês, tá? Não era para clicar naquilo. Eu tomei deslexo com o Kiki, nem clicar o fio. E... Nossa, eu vacilo muito. Leitura do texto. Leitura de texto. 4.1.3. Ilha de Páscoa. Vamos ter a descrição. Tem no Wikipedia essa mesma descrição. Eles copiaram e colaram de laus. Lausar entra. Preguiçoso. Mas vamos ler, vai. Na época da pré-história humana, até 1200 a.C., a expansão polinésia é contada com uma das explorações marítimas mais dramáticas. Povos vindos do continente asiático, agricultores, navegadores, aparentemente originários do arquipélago de Bismarck, a nordeste da costa Guiné. Essa pega aqui que é a nordeste da costa Guiné. Vamos clicar em costa Guiné. Aí, costa de Nova Guiné. É nordeste. Norte, leste, oeste, nordeste. Nordeste é aqui, ó. É diagonal. Que nem a nordeste brasileiro. Nordeste é brasileiro. Porque a nordeste brasileiro, ele vai pra... Rumo a oeste. Marcha a oeste. Norte, oeste, nordeste. Noroeste. Ah, não. Noroeste é assim. Aqui é nordeste. Nordeste é o nordeste brasileiro. É pra esse lado aqui. Aqui é noroeste. Falei bosta. E aqui é sudoeste e sudeste. Em São Paulo, que tá no sudeste. O nordeste é pra cá. Então, se aqui tá Nova Guiné, as ilhas ficam pra cima da Nova Guiné. Pra cima um pouco da Austrália, tá ligado? Nesse lugar aí que as ilhas ficam. Mas colando aqui o negócio de Nova Guiné pra vocês pesquisarem também. Ele fica ali. Aí, o texto continua aqui. Nordeste de Nova Guiné. Atravessaram quase 2 mil quilômetros de mar aberto a bordo de canoas para atingir as ilhas da Polinésia Ocidental. Aí você pega aqui. Polinésia Ocidental. Esqueci que eu não tinha Polinésia Ocidental. Oh, lasqueira. Polinésia. Polinésia francesa. Polinésia. Apenas Polinésia serve, vai. Polinésia francesa aqui, ó. Então, eles foram ilhas da Polinésia Oriental ou Ocidental. Tá, Fiji, Salmoa, Tonga. Vamos colocar Polinésia genérico ali. Vai Polinésia francesa. Essas ilhotas aqui, bem a leste de Nova Guiné. Meio do nada, na verdade. Opa, errado. Errado de novo. Então, tem isso aí para vocês investigarem pessoalmente sozinhos. E as ilhas de Fiji. Samoa. Tonga. Vocês também pesquisarem aí, se quiserem saber que as ilhas são essas. As ilhas são essas. São ilhas do Pacífico, é claro, né? Como você pode ver, elas estão mais a oeste da Polinésia francesa. A Polinésia francesa está aqui. Essas ilhas aqui são a Polinésia Ocidental. Que é a mais próxima do continente australiano, né? Mas tem essas ilhas aqui importantes para vocês investigarem a rota dos nossos colegas desbravadores. Desbravadores. São os caras que desbravaram até chegarem na Ilha de Páscoa pelo Pacífico, na Bada de Canoa. Polinésios. O povo corajoso pra caramba, hein? Já noção aberto, mar aberto. Tá vendo que eles estão indo cada vez mais para o leste, né? Para a costa da América Latina aqui, da América do Sul. Pode pesquisar essas ilhas aí. Se tiver interesse, né? Os Polinésios, apesar da ausência de bússolas, instrumentos de metal e escrita, eram mestres. Na arte da navegação e da tecnologia de canoas à vela. Seus ancestrais produziam a cerâmica conhecida como Estil Lapta. Que é o filme do Miyazaki, chamado Lapta, que eu recomendo demais. É um filme lindo, mas acho que a palavra veio dali. Dessa cultura polinésia, né? Que o Miyazaki me emprestou deles pra fazer o filme. Alguns historiadores acreditavam que as ilhas polinésias foram descobertas por acaso. Hoje, porém, há fortes indícios de que tanto as descobertas como a colonização foram planejadas por viajantes que, numa incursão pré-determinada, ou seja, com interesses, navegavam rumo ao desconhecido. Já sabendo que o desconhecido não era tão desconhecido assim, que dá pra fazer alguma coisa ali. A rota mais provável para a colonização da Ilha de Páscoa deve ter sido a partir das ilhas de Mangareva, Pitcai e Anderson. Que são três ilhas que ficam ali, um cinturão dentro do Oceano Pacífico. Vai se aproximando lenta e lenta e gradualmente da Ilha de Páscoa. São três mapas pra vocês pegarem de novo aí. Pra vocês investigarem os paisecos, as ilhotas aí, que vão sendo palatinamente descobertas e ampliando os horizontes dos navegadores polinésios em direção à Ilha de Páscoa. Eles já estão aqui, bem longe já da Nova Guiné, pra vocês verem a rota que eles estão fazendo aqui. Tá vendo? Bem louco o negócio. Bem louco mesmo. Aí os polinésios foram lá fazendo essas rotas pelas ilhas. Uma ilha de cada vez. Anderson é um descobridor da ilha, então deve ser um nome europeu de um cara que colonizou a ilha e deu o nome da família dele pra ilha. Essas partes também. Então a ilha dele tá aqui. Continuando aqui. As duas últimas funcionando como trampolins, visto que uma viagem direta de Mangareva a Páscoa dura cerca de 17 dias. Então ao invés de ir direto 17 dias em mar aberto, você usa um trampolim, uma ilha em outra. Você viaja uns 4, 5 dias em mar, vai pra uma ilha. Viaja mais 4, 5 dias em mar, vai pra uma ilha. A lógica é, você vai triangulando a viagem. É aí que ele fala. Principalmente transportando produtos essenciais para a sobrevivência da colônia, que são vários produtos que eles transportavam nas canoas. A transferência de muitas espécies de plantas e animais. Animais eram transportados nas canoas. Plantas eram transportadas nas canoas. Banana, taro, porcos, cães, galinhas. Não deixa dúvidas sobre o planejamento da ocupação da ilha de Páscoa pelos colonizadores. Eles estavam levando lá recursos, lentamente, através das ilhas, fazendo uma rota marítima, que era a rota de percurso de colonização da ilha. É incerta a data de ocupação da ilha de Páscoa, tanto quanto é incerta a data de colonização das ilhas polinésias. Não sabemos. Publicações sobre a ilha de Páscoa registram a sua possível ocupação entre 300 e 400 d.C. Então, tem ali a época antes do Medívio, um pouco, na queda do Império Romano, da Roma Ocidental e a Roma Oriental também. Mas a Roma Oriental caiu um pouco depois. Mas a queda do Império Romano, ali, depois de Cristo, antes da Idade Média, começo da Idade Média na Europa, você tinha a ocupação das ilhas polinésias e das ilhas de Páscoa também. Com base no tempo de... a partir de divergências linguísticas. Com base em cálculos de tempo a partir de divergências linguísticas. Mas que a língua muda, eles vão rastreando isso com um estudo técnico de antropologia. Muito, muito louco o que eles fazem para ver se tem a temporalidade em caixa, para ver qual época a língua mudou. Eles vão rastreando também a cerâmica, os utensílios, entre outras coisas, para fazer uma datação mais ou menos precisa da colonização dos habitantes nas ilhas. Técnica conhecida como Glotocronologia. Glotocronologia é nessa aqui da divergência de língua. E variações linguísticas do Polinésio. E hidratações radiocarbônicas de carvão, além de sedimentos lacustres. Sedimentos lacustres. O que é sedimentos lacustres? Vamos pesquisar no Google, para a gente ter um esclarecimento melhor dessa palavra. Química orgânica. Lagos, mares, sedimentos de objetos humanos deixados, né? No percurso, pode dizer assim. No entanto, entretanto, especialistas da história da Ilha de Páscoa questionam tais cálculos, considerando precário quando aplicados a idiomas complexos como o pascoense. Conhecido por nós, principalmente através de, e possivelmente contaminado por informantes taitianos e marquesanos. Então, o original do idioma pascoense é um pouco deteriorado. Mas, no período de 600 a 800, as datas exatas são objeto de discussão, é claro. As ilhas da Polinésia Oriental, como a Kuki, Ilha da Sociedade, Ilhas Marquesas, Austrais, Tamoto, Havaí, Havaí, lá em cima, no norte-americano, New Zelândia, Itkain e Páscoa foram colonizados. Então, certeza que até 800 dos anos depois de Cristo foi colonizado esse negócio. Então, não tem como dizer que, por mais que a datação seja imprecisa, ela foi colonizada de entre 400 a 800 depois de Cristo, tá? Na época do medívo. Os polinésios, é claro, não interagiam com os europeus, né? Os europeus nem sabiam que os polinésios existiam na época. Então, é uma coisa bem particular. Esse local aí, os habitantes dos povos oceânicos, né? Povos australianos, da Nova Guiné, em geral ali, a galera que morou ali. São pessoas bem diversas, com culturas muito diversas. Também tem a galera que é africana, que mora nas ilhas do Atlântico, com o Pigmeus, entre outras coisas. E vão se desdobrando conforme a humanidade vai avançando por vários territórios, né? Hoje em dia o mundo é globalizado e tal, a gente não tem muito lastro de como essas coisas funcionavam. Mas a humanidade, em vilarejo, em habitantes que desbravavam o globo, tinha, por exemplo, os habitantes do Polo Ártico, os habitantes da Sibéria, os habitantes que moravam nos confins do mundo do Árabe, ali na Rota da Seda. Tem o povo que é a China, o Japão, e os Polinésios, que não faziam contato com a China nem com o Japão, mas eram asiáticos também. Asiáticos, indonésios, malaios, vietnamitas, a galera ali dos povos diversificados. Com uma cultura bem diversa do que a cultura da China e do Japão se desenvolveu, ou da Coreia também. Então são povos bem diversos, mas que expandiam pelos oceanos índicos pacíficos, pode dizer assim, índico pacífico. Então é isso. As ilhas foram colonizadas, então, de 400, 600 a 800 d.C. Datações radiocarbônicas mais confiáveis obtidas através de amostras de carvão e de ossos de golfinho serviram de alimento para seres humanos, extraída das mais antigas camadas arqueológicas, oferecem prova da presença humana na praia de Anakina. Anakina é uma praia da linha de Páscoa. A datação dos ossos dos golfinhos foi realizada pelo método EMA, espectrometria de massa com acelerador. É um método de contagem de tempo molecular. Não sei o certo como é que funciona isso aí. Pesquisa no Google também, para ver se vocês têm uma curiosidade aí da espectrometria de massa com acelerador. Chama-se, portanto, a primeira ocupação de Páscoa em algum tempo antes de 900 a.C. Ou seja, depois de Cristo. Por volta de 1200, os polinésios expandiam suas rotas até Nova Zelândia. Eles fizeram um arco inteiro, eles dominaram todas as ilhas do Pacífico. Desde Nova Zelândia até a ilha de Páscoa, fazendo toda uma rota comercial e de colonização. Então eles tinham ali uma espécie de império polinésio, pode dizer assim. Completando a ocupação das ilhas habitáveis do Pacífico. As não habitáveis, eles não habitavam, mas habitáveis eles moravam lá. Eles tinham todo um domínio do Pacífico inteiro. Literalmente. Povos muito aventureiros, no caso. Incluindo Havaí. Havaí também é colônia deles. Há evidências de que os insulares da Páscoa, insulares habitantes da ilha, fossem típicos polinésios, vindos da Ásia em vez da América. Ou seja, eram originários ali da Índia, misturado com a Tailândia, a Nova Zelândia, a galera ali. E morou também na Austrália. E essa galera toda. Sua cultura saiu da cultura polinésia. Ou seja, falavam o dialeto polinésio oriental, relacionado ao das ilhas do Havaí e das Marquesas. Semelhante ao dialeto conhecido como antigo mangarevano. Mangarevano. Seus instrumentos, arpões, anzóis, enxós de pedra, limas de coral, eram polinésios e assemelhavam-se a antigos modelos das ilhas Marquesas. Muitos de seus crânios apresentavam as características, ou uma característica polinésia conhecida como mandíbula oscilante. É uma característica muito particular do corpo, da biologia desse tipo de variante humana, quase assim. Uma variante genética humana. Amostras recolhidas de 12 esqueletos enterrados nas plataformas foram analisadas e todos possuíam isso, esse mandíbula oscilante. Uma deleção de nove pares de bases e três substituições de bases presentes na maioria dos polinésios. Aqui está falando das coisas mais químicas, da coisa mais biológica, uma área mais pontual. Difícil de entender isso aqui sem conhecer o assunto específico. Esse estudo de DNA comprova que duas dessas três substituições de bases, no caso aqui, não ocorrem nos nativos americanos. Contrariando a tese do explorador norueguês, S.A.R. Epa, bati o link dele antes de ler. S.A.R. Eerdach. Eerdach. De que a ilha de Páscoa fora colonizada através do Pacífico Oriental por sociedades indígenas avançadas da América do Sul. O Pacífico Oriental é o Pacífico... Está errado isso aqui, né? O Ocidental, né? É que eu não sei qual que é o Ocidente Oriente aqui, mas o Pacífico Oriental é o que está se referindo à costa da América Latina. As situações da América do Sul, Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e por aí vai. Mas esse Thor aqui... A gente pode falar... Ler um pouco sobre as aventuras de Thor. Esse maluco aqui morreu em 2002, né? Tem umas teorias bacanas pra vocês olharem. Wikipédia. Beleza? Mas, continuando em frente, então. Chegada europeia a 5 de abril de 1722. Os europeus só chegaram na ilha de Páscoa em 1722, depois da colonização do Brasil, colonização das Américas. Eles continuaram explorando ali o Pacífico e chegaram na ilha de Páscoa. Aí o explorador neerlandês, chamado Jacob... Jacob... Rogvan, Rogvan, atravessou o Pacífico partindo do Chile em três grandes navios europeus. E após 17 dias de viagem do Chile, da costa chilena, desembarcou na ilha num domingo de Páscoa. Da ilha era o nome da ilha, que permanece até hoje. Ou seja, a ilha de Páscoa é por causa desse pesquisador... Pesquisador, não. Explorador. Explorador neerlandês. Que é meio que Dinamarca com Holanda, né? Galera ali. E fez essa viagem de 17 dias e caiu ali no domingo de Páscoa. Páscoa é um feriado cristão. Claro que os polinésios não têm esse feriado, né? É outro rolê dos polinésios. A Expedição Espanhola de Gonzales, depois de muito tempo do Jacob, em 1770, não registrou nada além de diários de bordo. Então só tem diários de bordo. A primeira e mais adequada descrição da ilha foi feita pelo capitão James Cook. Que é um dos caras que dá nome para as ilhas dali do local também. Ilha Cook. James Cook em 1774, quatro anos depois do Gonzales. Numa breve visita de apenas quatro dias, com o seu destacamento. Quando realizou o reconhecimento da ilha. Cook tinha a vantagem de estar acompanhado por um taitiano. Ilha do Taiti, no caso. Insular é como você chamar alguém que mora numa ilha isolada, no meio do nada. É uma península. Uma península isolada no meio do nada. Insular. Eu acho que é isso. Já em 1870, comerciantes europeus tomaram posse das terras e introduziram gado, ovino, na ilha. Ou seja, mataram os polinéses e tomaram a posse do lugar. Em 1888, o governo chileno anexou a Ilha de Páscoa, que se tornou uma fazenda de ovelhas administrada por uma empresa escocesa estabelecida no Chile. Os nativos passaram a ser escravos. Escravizaram a população nativa. São os insulares. Eles trabalhavam para a empresa e eram pagos em bens e viveres. Que é comida, né? Praticamente. Comida, roupa. No barracão da empresa, em vez de dinheiro, os nativos. Em vez de dinheiro, né? Comida e roupa. Os nativos, em 1914, bem bastante tempo já, né? Depois de mais de duas décadas, quase. Revoltaram-se contra o invasor estrangeiro. Porém, foram dominados com a chegada de um navio de guerra chileno que intercedeu pela empresa. Somente em 66, ó. Em quantos anos depois? Mais de meio século depois. Os nativos foram reconhecidos como cidadões chilenos. Os insulares pascoenses. Sei lá como é que fala isso. Os insulares pascoenses originários, né? Ex-Polinéses ou Polinésios. E chilenos, nascidos no continente, são em número igual aos nativos. Ao dos nativos. Os nativos Polinésios, no caso. Os insulares não são os nativos? Os insulares são os habitantes que vieram ali da península. Cara, não sei de onde vieram. Mas esse texto está meio confuso nessa parte aqui. Mas os nascidos no continente são em número igual. Ah, não. Tá. Os insulares são os habitantes originários. E os chilenos nascidos no continente. Nascidos, ou seja, os pascoenses de raiz. E os chilenos descendentes ali, os herdeiros dos colonizadores escravistas e tal. São em número igual. E por isso ainda hoje tem tensão entre eles. Porém, renasce no pascoense o orgulho cultural. E sua economia é estimulada pelo turismo. Há diversos voos semanais vindos de Santiago e do Tahiti. Realizado pela empresa Latam Airlines Group. A empresa era chileno-brasileira. Transportando visitantes atraídos pelas famosas estátuas. E pela geografia. Não, pelas famosas estátuas. São as Maui. Maui. Muai. Estatas Muai. Só colocar a galera aqui no... Ah, gente, aí eu dou ele. Colocar o Jacobi lá. Jacobi... Para vocês lerem com cinco. A biografia dele. O James Cook. É cozinheiro. Faz uma sardinha enlatada bonita, gostosa. E por fim, o Moai. O Moai é a obra arquitetônica dos polinésios da Ilha de Páscoa. Insulares. Faz essas Moais aqui. Que são aquelas cabeçonas gigantes. Tipo a estata grega, só que do povo polinésio. Tá ligado? Aí fala da geografia aqui. Geografia. Páscoa é uma ilha vulcânica e seu território tem uma forma triangular. E é o pedaço de terra mais isolado do mundo. Isolado de... Tipo, longe de tudo. Diadias de tudo, pode dizer assim. No limite da Polinésia Oriental. É o pedaço de terra mais isolado do mundo. Segundo Jared. Jared. Polinésia Oriental não vai dar lugar nenhum, né? Fugado esse negócio. Segundo Jared Diamond. Depois eu coloco ele lá. Jared Diamond. Três erupções vulcânicas deram origem à ilha há milhões de anos. A ilha de Páscoa, no caso. Em épocas diferentes. Desde então, os vulcões permanecem adormecidos. O mais antigo desses vulcões é o Poik. Que entrou em erupção há cerca de 600 mil anos. Muito tempo. Formando o canto sul da ilha. Da segunda erupção, surgiu o Ranokal. No canto sudoeste da ilha. Lembram? Oeste é pra lá. Su. Sudoeste. Sudeste. Sudoeste. Por último, a erupção de Tarevaca. Localizado no canto norte da ilha. Então, temos o sul, norte e sudoeste. A ilha ocupa uma área de 170 km². Sua elevação é de 510 metros. Sua topografia é suave, sem vales profundos. Exceto suas crateras e encostas íngremes. E aos cones da escória vulcânica, né? Donde o vulcão entra em erupção. A geografia de Páscoa sempre representou grandes desafios para seus colonizadores. Como até hoje, como é até hoje, né? Como até hoje ainda o é. Seu clima, embora quente para os padrões europeus e norte-americanos, é frio para os padrões da maioria das ilhas da Polinésia. Tanto que plantas importantes como o coco, introduzido em Páscoa, somente em tempos modernos, não se desenvolvem bem na ilha. Porque é um clima um pouco frio demais. Comparado com os lugares onde o coco se desenvolve bem, que são as ilhas Polinésias. E a fruta pão também. E também é recentemente introduzida. Eu não sei o que é isso não. Pesquisa ali no Google, se quiser desenvolver isso aí. É no Páscoa um lugar ventoso. Ela cai do pé antes do tempo. Venta demais lá. Além disso, o oceano ao redor é demasiado frio. E não permite a formação de recifes de coral. Tornando a ilha deficiente tanto para peixes e moluscos, associados a tos de coral. Quando tem coral, tem muita espécie de peixe, muita espécie de molusco. Tem muita diversidade no mar, sabe? A tubarão, o fin, entre outras coisas. Mas no caso da ilha de Páscoa, não tem coral. Então é uma... não tem Recife. Então é uma ilha muito pobre no nível da aquática, em geral. De todas as espécies de peixes existentes, Páscoa possui apenas 127. Poucas espécies lá, pouca variedade. Todos esses fatores resultam em menos fontes de alimento. Além de, a chuva, cuja precipitação média anual é de 1300 mm, que deve ser muita coisa, aparentemente abundante, infiltra-se rapidamente no solo vulcânico e poroso da ilha. Ou seja, ela não faz rios ou lagos. Há, portanto, limitação de água potável. Somente por muito esforço, os insulares obtêm água suficiente para se beber, cozinhar e cultivar. Em pouquíssimas fontes de água original na ilha. Que é uma coisa complicada. Então, o solo é muito poroso. Vai para o lançar o freático. O lançar o freático é o oceano, cara. Sei lá para onde vai esse negócio. Então é muito complicado para a galera ter fonte de água. Simples assim. É tenso, literalmente tenso. Enquanto o programa buga aqui, eu vou jogar o esquema aqui. Colocar o Jerry de Diamond, para vocês lerem sobre ele. No caixa de diálogo. Se quiserem, é claro. Eu escolhi ele livre de vocês. E daí tem todos os esquemas aqui. Da ilha de Páscoa, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí tem a moradora da ilha de Páscoa, que é essa moça aqui. Mão na massa. Se eu não me engano, eu parei aqui na outra turma, tá? Eu parei na mão na massa. Na verdade, talvez eu tenha chegado até aqui. Que é muito pouca coisa. Então eu vou terminar o mão na massa e daí a gente vai em frente, tá? Eu tinha terminado o mão na massa, eu tinha chegado até aqui. Eu vou parar aqui também com vocês. Tem alguns minutos de ninja além, tem mais uns 10 minutos, né? E pouco mais, acho. 15 minutos. Aí que sobrar, eu leio um pouco o meu mangá. Pra matar o tempo, tá? Então eu subindo aqui pra fazer o mão na massa. Tem a fonte da moça aqui, que é a casa dos sonhos dela na ilha. Não tem nada importante, então não vou colar no chat, não. No chat, não tem nada importante aqui. Mão na massa. Professor, para essa atividade sugerimos que comente com os estudantes sobre as citações diretas. O autor faz uso de palavras exatamente como foram ditas por alguém e vêm acompanhadas por aspas. Citações diretas é aquelas citações em aspas. Não tem nenhum tipo de apresentação. Ele só apresenta com aspas. Que é a palavra da pessoa que disse aquilo. E indiretas. Indicações de informação dita por outra pessoa. Como, por exemplo, segundo, conforme ou especialista. Além de referências à autoridade científica. O nome do especialista ou da autoria do estudo. E qual instituição representa. Então tem todo um esquema ali de academicismo. Onde você tem citações diretas, indiretas. Referências à autoridade científica, entre outras coisas. Que exercício quer que você faça? Você preenche o quadro a seguir com informações tiradas do texto. Então você vai pegar aqui as informações. Citação direta. Referências de autoridade científica. Espera-se que você cite as citações indiretas. Citação indireta. Que não tem aspas no caso. Espera-se que o estudante escreva as citações. Referidas aos especialistas, pesquisadores, autoridades científicas. Acompanhadas por um exemplo das citações. Expressões conjuntivas ou preposições. De acordo, conforme, segundo, para. Essas preposições expressivas aqui. De acordo, conforme, segundo e para. Preposições. Isso aqui é preposições. Exemplo. Segundo Jared Diamond, três erupções vulcânicas deram origem à ilha há milhares de anos. Blá, blá, blá. Então tem todo esse esquema aqui. Segundo, conforme, sei lá o que. Jared Diamond. Referências de autoridade científica. Espera-se que o estudante represente referências de autoridade científica. Essa autoridade científica. Jared Diamond é autoridade científica. Então vai lá no texto e procura autoridade científica. E procura citações que tem isso aqui. Segundo alguém. E essa pessoa é uma autoridade. Então ela fala. A partir da citação indireta, reescreva o trecho como uma estrutura de citação direta. Essa é corte segundo. E coloca apenas o quê? Entre aspas. Vulcân... Peraí. Erupções vulcânicas aconteciam na ilha. Há milhões de anos atrás. Essa muda a estrutura. Vê se é indireta. Coloca ela como direta. Então eu não lembro como é que faz esse exercício aqui, mas... É algo como tirar as partes iniciais e manter só a essência do texto. Manter só a essência prática do texto. Que é a essência... É... Digamos... Que tá entre aspas no texto. Vamos subir no texto pra dar uma olhada. Você pega aqui o... Tiozinho de Jared Diamond. Três erupções vulcânicas deram origem à Ilha de Páscoa em épocas diferentes. Então, isso aqui tá entre aspas, tá? Entre aspas, sem falar o segundo de Jared Diamond. Daí continua também entre aspas. Desde então, os vulcões permaneceram adormecidos... Até aqui. Você pode citar tudo isso aqui como aspas. Aspiar tudo. Porque é o que ele disse, né? Aonde para a fala dele, eu não sei. Eu não sei. Mas ele que falou tudo isso aqui. Gostaria que colocar a fonte entre aspas do que ele falou. É... Que nem aqui, ó. Aspiado. Beleza? É mais ou menos isso. Essa atividade do dia. Pra essa da aula, acabou a aula. A aula acaba aqui no... No pesquisando sobre o tema. Artigo científico, acadêmico, artigo de divulgação científica. Curtindo isso aqui na aula que vem, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos, torturas, ansiedades? Me falem aí. Eu respondo vocês. Esse é um tema a mais de hipótese. Elaboração de hipótese com um texto. A hipótese do texto é a pesquisa sobre a origem da Ilha de Páscoa. Quais características e circunstâncias essa ilha tem. E é meio que isso mesmo, entendeu? É você estar se preparando pra consolidar essa hipótese científica, né? Fazendo uma pesquisa, no caso da dotação de carbono, entre outras coisas que consolidem a sua... A sua teoria. E ela se torna uma teoria vigente científica quando ela é confirmada através de instrumentos científicos. Então a ideia do... Da hipótese é essa. É uma hipótese, um texto hipotético. Que vai investigar a origem da Ilha de Páscoa. Qual é a colonização dela. A conquista. Ou como é a história dela com a chegada dos europeus. Quais atributos culturais, quais povos, se eles eram povos ameríndios ou povos orientais, da Polinésia. Entre outras coisas. Nessa hipótese vai ganhando densidade, vai ganhando textura, vai ganhando estrutura. E vai se consolidando em uma tese científica específica, né? Então é isso. Galera, tempo livre aqui. Vamos ler um pouco de Iain a Hero, volume 13. Com essa capa aqui, com o Redel com uma capa. Com sua escopeta barra espingarda. Agora tá com uma mira na espingarda, por algum motivo. Ele não tinha isso. E estamos com a Hiromi-chan acordando, depois de duas semanas, aparentemente, de um coma. Como se nada tivesse acontecido. Completamente consciente e sã. Como se ela nem tivesse virado zumbi. Ou parcialmente zumbi. E diz aqui que é duas semanas. Mas o time skip é estranho. Porque eles tiveram um arco inteiro de um personagem chamado... Não, não vai falar do nome. Um cara que é um herdeiro de uma filosofia estranha ali. Esse cara, ele foi infectado por zumbis. Só que ele não ficou doente, assim. Não morreu, ele não morreu. Ele ficou vivo. Ele não virou um morto vivo. Mas ele é um humano consciente com o poder de zumbi. E esse cara, ele tem um time skip. Mostra ele velhão, já. Cabelo comprido. Depois de dias e dias sobrevivendo no mundo deturpado. No mundo apocalíptico. Por causa da Hiromi-chan, ela foi retirada do prego da testa dela. Pela Oda-san. É uma médica enfermeira que achou uma clínica veterinária para tirar o prego. E ela está em uma espécie de resort, de acampamento com o Hidel-kun. E ela acordou e encontrou o Hidel-kun. E aí o Hidel-kun está perguntando se ela ainda está na quinta estação do Monte Fuji. O Hidel-kun vai explicar para ela o que aconteceu até agora. É. Ele fala. É. Aconteceram tantas coisas. É melhor a enfermeira que cuidou de você explicar. Ela pergunta. A Hiromi. Enfermeira? Aí o Hidel. Vou chamá-la, tá? Espera aqui. Fica quietinha aí. Ele fala com a mão assim. Aí a Hiromi fica lá. A Hiromi misteriosamente cresceu 10 centímetros enquanto estava em Colô. Misteriosamente. Aí a enfermeira está no carro com o maço de cigarro, com o último cigarro no pacote. Ela pega o último cigarro, amassa o maço de cigarro e fala. O último. E põe o cigarro na boca e acende com o isqueiro. Dentro do carro dela. Olha lá. O carrinho que ela... Que é dela mesmo, na verdade, esse carro aqui. E ela acendeu o cigarro. Está fumando. E o cigarro. Traga. Sopra. Muito bom. Fala assim, né? Com o prazer de fumar, né? Já que é o último cigarro. Coloca os pés no volante. E dá a ignação no carro. Está com a gasolina quase no talo. Vazio. Bem no limite. E ela pronuncia isso. A gasolina vai acabar. O que vamos fazer? Pergunta para si mesma enquanto está dentro do carro. Isso aí, mano. Você vai descobrir. Aí o Riddell aparece do lado da janela dela. Meio que de supetão. Com a cara de meio pervertido. E ela assusta. Uou! Assustou com o Riddell com a cara de pervertido dele. Aí ele... Ah! Desculpa, te assustei. Com a cara de pervertido dele. Daí ela bate assim a machadinha no ombro. Tep, tep. Meu cigarro acabou e estou irritada. Ela abre a porta do carro enquanto fala para ele. Eu devia partir a sua cabeça ao meio. E direcionar o Riddell. Ele... Ha ha ha. Ele ri, né? Meio que abulado. E aí ela fala. O que foi? Ficou o cigarro na boca. Ficou o mano, né? E ele precisa de algum motivo? Ha ha ha. E meio no seco assim, né? E ela fica puta. Quer que eu parto a mesma sua cabeça? Desculpa, desculpa. Enquanto ele recua. A Hinometinha acordou. Fala ao Riddell com... Aí a Odassan fala. Ah? Ela no outro quadro. Idiota. Fala isso primeiro. Ela consegue se levantar? Consegue falar? Pergunta a Odassan. Desculpa. Ela se levantou e está andando. Fala o Riddell. Também fala e parece... Fala e parece bem... Mas... Parece bem... Mas... Mas... A Odassan fala. Parece que a Hiromi-chan não se lembra do que aconteceu depois que saímos da quinta estação do Monte Fuji. E não sei como explicar isso para ela. Fala o Riddell. Vou contar sobre ela ter sido infectada depois de ver como está seu estado. Ou seja, analisar o estado de memória, a cognição. E a Oda fala isso. Vou contar sobre ela ter sido infectada depois de ver como ela está. Como está seu estado de vida, de saúde. E o Riddell olha assim, meio que encabulado. O que foi? Fala a Odassan. Aí o Riddell sorrindo com um sorriso meio torto, encabulado, com o rubor vermelho no rosto. Não é que eu estou contra as mulheres fumarem, sabe? Enquanto a Odassan fuma. Ela sopra. Olha para o canto assim. Espera aí. Por que eu tenho que receber ordens de você? E ele. Ah, é melhor não jogar a bituca no chão. Cara, ele é muito certinho. Sou contra as mulheres fumarem. O Riddell é foda, cara. Não é para jogar a bituca no chão. Bom, sabe, fala o Riddell. Não é o ponto dedo. Ah, desculpa. Ele apontou o dedo para ela, né? A desculpa. Mas eu, é, nós, ué. Ele fica meio confuso. O Riddell é muito travado, cara. É muito louco. Aí acaba o capítulo. Capítulo seguinte. A Oda está cerrando. Não, na verdade, o Riddell está cerrando a algema com uma cegueta. A algema que ela tinha ficado presa no pulso dela. Do pulso da Oda. Deu fome, né? Fala o Riddell. Que a barriga dela está roncando. Ou a serra está roncando, né? Eu quero beber cerveja. Fala a Oda. Biergarten. Uma praça de alimentação típica. Alemã. Que tem foco em cervejas. E aí o Riddell fala. Que boa ideia, né? Que tal irmos a uma Biergarten? Que é, no caso, uma praça de alimentação típica alemã. Que tem foco em cervejas. Topo. Fala a Oda. Quero ir em uma. Nem que eu tenha que pagar a conta de todo mundo. Fala ela. Nem se tem esse tipo de praça no Japão. Esse tudo bem. Clínica veterinária. A Shinoko. Ela deveria estar em repouso absoluto. Mas. Se eles nos atacarem. Não vamos conseguir nos defender. Essa cena aqui que ele está falando. Eles ainda estão. Pós ela ter arrancado o prego na cabeça dela. Tipo um time skip do passado. É um flashback, né? Time skip do passado é flashback. É um flashback. Quando ele estava tirando a algema dela. Ele tinha arranjado uma calça para ela, aparentemente. Porque ela estava toda mijada. A última vez que isso aconteceu. Então. Eles iam fugir do veterinário. Da clínica veterinária. Com a. Com a Hiromi ainda inconsciente. Pós. Pós operação. Eles iam ficar parados. Repouso e tal. Mas. Se nos atacarem. Não vamos conseguir nos defender. Existe algum lugar mais seguro que não tenham pessoas? Pergunta a Oda. Bom. Que tal. Enquanto eu olho o mapa. Mapa do GPS do carro. O acampamento a Shinoko. Talvez lá seja seguro. Sugere Hidel. Não temos tempo para pensar. Vamos para lá. Uf. Já afirma a Oda. Sim. Fala Hidel. Vamos lá então. Lá estão, né? Eles encontram os zumbis. Os EQNs. Lá estão. São eles. Os EQNs no meio da estrada. E tem vários. E a Oda passa por cima, cara. Eles correm em direção ao carro. Ela acelera. Mete o pé. Eles vão ficar por voando. Roda-san. Eu sei. Ela acelera. E vai embora, mano. Vai atropelando geral. Rebentando os ZQNs. Na porrada. Na porrada. Eles vão por cima do capô. Um deles fica embaixo do carro. Dois vão por cima do capô. Enquanto ela atropela geral. Passando rodo nos EQNs. Tem um minutinho e pouco de vídeo só. De aula só. E nisso. Vou dar meia volta. Se segura. Fala a Oda. Dá um cavalo de pau e vira o carro. Vai pela acostamento mesmo. Invade a calçada. E vai embora com tudo. Ah. No próximo capítulo. O 148. Ah. O que foi? É o sangue. O sangue no retrovisor. Que ficou o sangue no parabrisa. E ela limpa o parabrisa. Não sei. O que o Hidel fala. Que tem sangue no parabrisa. Ela limpa o parabrisa. Que tem sangue lá. Porque ela atropelou a galera. Eu matei de novo. Bem. É né. E o Hidel. Respira fundo e fala. Não é grande coisa matar três. Eu já matei mais de cinquenta pessoas. Matou mesmo. Ele atirou cinquenta cartuchos. Na cabeça de cinquenta pessoas. Se formos presos. Seremos condenados à morte. Fala a Oda né. Pois é. Confirma o Hidel. Ele segue em direção a Shinoku. Que é esse parque aí. A Shinoku. Shinoku. É um parque aí de acampamento. É aqui. À esquerda. Fala o Hidel. Ou ela. Não sei. Não sei. Acampamento a Shinoku. Ah. Lá está. E bem. É isso pessoas. Tem mais três segundinhas só. Aí ele estaciona no acampamento. Fica estacionado. O carro está quase sem gasolina. Silêncio né. Eles fazem campo. Eles acampam no acampamento. E a Oda assim. Fala assim. Silêncio mesmo. O Hidel falou. O Hidel falou. Que silêncio né. E a Oda confirma. Sim. Muito silencioso. Está à noite já. Esse acampamento. Vou dar uma olhada. Fique no carro. Fala o Hidel. Enquanto sai do carro. Suzuki. Toma cuidado tá. Fala a Oda pra ele. Enquanto ele sai do carro. Ele confirma. Sim. Vou tomar cuidado. Ele sai do carro. E começa a fazer uma arraidura. Com a espingarda dele em mãos. Acabou. Acabou velho. Acabou. Então pessoal do OBS YouTube. Grato pela presença velho. Agora é só planta de dúvidas. E está aqui com o Hidel. Com a espingarda na mão. Ainda sem esculpe. Está sem esculpe. Fazendo uma varredura de perímetro. No lugar. E é isso aí. No acampamento. E acabo por aqui. Essa leitura pra vocês. Eu vou continuar lendo é claro. Mas vocês não. Até mais galera do YouTube OBS. Obrigado pela presença. Falows aí mano. Até mais. A gente se encontra semana que vem. Falows. Tchau. Tchau. Tchau.